Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Bem, a gente antecipa agora o comentário do Gustavo do Vale, porque no comentário de hoje, o Gustavo comenta de uma passagem que ele teve com o Silvio Santos, um encontro que ele teve com o Silvio Santos em 2010. E o Gustavo comenta, ressalta a integridade do sênior Abravanel, Silvio Santos. Confira. Olá, amigos. É impossível iniciar essa semana sem falar um pouco do grande Silvio Santos. Claro que eu não vou falar a respeito do apresentador, do homem de televisão, porque isso foi exaustivamente mostrado no fim de semana. Inclusive, por surpresa minha, a Rede Globo, que dedicou o sábado inteiro e o domingo em homenagens ao Silvio Santos. Eu vou dizer do homem de negócios que eu conheci em 2010, por ocasião do caso do Banco Pan-Americano. Eu era o diretor de liquidações, responsável pelos bancos em liquidações. A fiscalização, naquela época, descobriu um rombo de 2,5 bilhões de reais causado por fraudes pela diretoria do banco. Teoricamente, o banco poderia ser liquidado. E aí, um belo dia, o presidente Henrique Meirelles me chamou e chamou o Alvir, que era o diretor de fiscalização, para receber o Silvio Santos na sala dele lá no Banco Central em São Paulo. E me surpreendeu. Um homem alegre, um homem que chegou brincando, contando história, não sei mais o quê, mas ao mesmo tempo, sério. E disse claramente que ele não tinha conhecimento do tamanho do buraco do banco, que eu acredito que ele não tinha mesmo. O Banco Central podia liquidar o banco. Tinha problema? Ele tinha outras empresas. E aí foi dito para ele que a liquidação iria ensejar o travamento de todas as operações do banco, inclusive os depósitos que as pessoas que confiavam no banco deixavam lá. Nesse momento, ele falou de forma nenhuma. Então, eu faço o que for necessário. E o Fundo Garantidor de Crédito, aliás, é feito para isso mesmo, se dispunha a emprestar ao banco o valor correspondente, mas não tinha garantias. Foi aí que o Silvio Santos, numa segunda reunião, nos disse claramente que entregaria todo o seu patrimônio em garantia ao FGC. Isso quer dizer o SBT, a liderança capitalização, o baú da felicidade. Eu confesso que eu tenho dúvida se a Juquiti tinha ali entrado, mas eu acho que tinha entrado também. E ele deu as garantias todas e isso revelou que o homem estava disposto a abrir mão de todo o seu patrimônio para proteger os depositantes do banco. Isso revela a integridade que era o homem Silvio Santos. Claro que passou-se o tempo, outras negociações ocorreram, aumentou o buraco do banco. E quando foi em janeiro de 2011, em fevereiro mais ou menos, o banco foi vendido para o BTG Pactual, que resolveu o problema do buraco, assim por diante. Que, aliás, é dono do banco até hoje, o banco está aí funcionando. E não precisou dessas garantias. E o Silvio Santos perdeu, né, perdeu entre aspas, só o banco naquela oportunidade. Eu estou dizendo isso porque foi uma experiência que eu vivi em dois encontros que eu tive com ele. E sou testemunha da integridade que era a pessoa Silvio Santos, independente do seu sucesso como apresentador, e como homem de família, como todas as televisões exaustivamente mostraram nesse fim de semana. É esse o depoimento que eu gostaria de saber. E eu tenho um cartão de Natal de 2010, onde ele me deu um cartão de Natal com uma dedicatória muito carinhosa. E eu guardo até hoje. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até a próxima.